Não sei, essa pessoa parece que ela não queria pegar nada de lá Ela queria simplesmente entrar Gente, eu não sei porque que essa pessoa tá entrando aqui em casa Uma máscara, olha a máscara dessa pessoa, galera A gente tava aqui em casa, a gente tava aqui quando essa pessoa tava aqui embaixo Tá chutando Meu Deus, começou a chutar Olha isso, galera A única luz acesa é aquela Eu não sei muito bem se a gente vai achar alguma coisa aqui, entendeu? Galera, galera, é o seguinte Eu e a Natália, a gente tá aqui no meu quarto Aconteceu uma coisa bizarra Sério, aconteceu uma coisa bizarra Vocês não tem noção É, tipo assim A gente foi avisado de que alguém simplesmente invadiu o meu prédio, né, no caso Durante o dia Exatamente, durante o dia, amor, durante o dia, véi Nem pra ser durante a noite Foi durante o dia A pessoa não tá nem aí, tipo assim Se ver ela, não tá nem aí, eu tô com muito medo É o seguinte Foi tudo gravado por câmera de segurança Que a gente tem algumas câmeras aqui no prédio espalhadas Que são escondidas Então é muito difícil de ver Elas flagraram simplesmente essa pessoa Só que, não sei Essa pessoa parece que ela não queria pegar nada de lá Ela queria simplesmente entrar O que ela queria era entrar Quer ver? Eu vou tentar mostrar pra vocês as partes que ela parece Olha isso, galera Olha aqui Aparecendo aqui, tá vendo, amor? Olha só Muito esquisito, cara Olha isso, é uma pessoa totalmente encapuzada, olha Parece que tá com luva branca Com uma máscara Olha a máscara dessa pessoa, galera Gente, eu não sei por que que essa pessoa tá entrando aqui em casa Não sei por que que ela entrou Olha só, pelo que parece Entrou Analisando tudo, galera Analisando tudo, galera Olha só Olhou os carros Viu tudo Olha só Pôr ele pra frente de um carro Não sei o que que essa pessoa fez Sei lá, às vezes ela tava procurando algum jeito de abrir o carro Não sei Meu Deus Olha lá Voltou Voltou, voltou, amor Ai, que medo Olha isso Ela passou pertinho da cama Aqui, ó Bem aqui é a porta pra entrar Passou pela porta Não entrou na porta Você percebeu que não entrou na porta Tá, mas onde que ela foi? Gente, o perigo da gente tá descido Alguém A gente tava aqui em casa A gente tava aqui quando essa pessoa tava aqui embaixo Olha isso Ai, meu Deus Ela apareceu aqui, galera Ele apareceu aqui Olha isso Parece que tá na porta Tá tentando abrir a porta Tá tentando abrir a porta, a força Amor, como que a gente não... Meu Deus Como assim? Tô chutando Meu Deus, começou a chutar Olha isso, galera Começou a chutar a porta, véi Meu Deus Meu Deus Tá dando um chute muito forte Pelo isso, não conseguiu Não conseguiu entrar A porta lá debaixo é de ferro Ela é muito forte Ela é extremamente forte Olha lá Viu Viu a câmera Saiu correndo Saiu correndo E aí, a outra câmera captou Olha só Aí eu vou abrir a outra câmera pra vocês verem Olha só, galera É mais pro fundo do prédio Olha lá, olha lá Apareceu E pulou Meu Deus Pulou o muro Pulou e foi pra lá, olha Eu acho que ele pulou o muro ali, amor Porque quando ele viu a câmera Ele deve ter tentado dar a volta Porque ali naquele muro, depois que pula Tem uma porta lá na frente Que você consegue dar a volta E sair como se, sei lá Você conseguisse esconder da câmera Mas eu não entendi muito bem Eu sei que aí Eu coloquei na câmera Que é mais perto do portão E olha a cena que a gente tem Essa câmera já tá direto no portão Aqui, aqui Apareceu correndo, olha Apareceu correndo E simplesmente pulou Pulou Ele pulou por cima do negócio Ele devia tá querendo, sei lá Fugir Fugir daqui Eu não entendi foi nada Eu tô muito chocada Galera, porque assim Ele não pegou nada Nada Não quis pegar nada Se bem que lá embaixo Não tem muita coisa pra pegar, né Só tem os carros É a garagem Ele não fez nada Ele não olhou dentro dos carros Ele não quis saber o que tinha dentro dos carros Pelo que parece Eu não sei Eu não sei o que ele quis fazer aqui É muito estranho Ele conseguiu entrar Agora me explica o seguinte Por que ele tava usando a máscara? Não faz sentido, galera Porque ele não colocou, sei lá Um negócio assim pra tampar o rosto Ele tava todo cheio de capusto Ele tava bem vestido Eu não entendi foi nada E aí é o seguinte, amor Eu acho que a gente tá olhando a câmera de segurança Ele veio durante o dia Já que chegou de noite Pode ser que ele tenha deixado alguma pista Pode ser que ele tenha deixado alguma pista De sei lá Quem ele é Porque se a gente descobrir Às vezes é alguém que a gente conhece Se a gente descobrir quem é A gente vai desvendar Por que que tava entrando aqui em casa E por que que tava querendo entrar Porque não bastou entrar na garagem Tava querendo entrar aqui em casa Eu acho que se a gente for lá olhar agora A gente consegue achar alguma pista Meu bem, não Porque eu não vou lá Tô bem lá Ele entrou tudo lá Ele andou tudo E se ele tiver lá ainda? Mas a gente tem que ir lá pra saber Não, mas e aí? Se ele estiver lá Ele não tá lá, amor Você viu que ele correu ali A gente já chegou gente aqui no prédio de novo E tudo mais E não tem mais ninguém Não tem ninguém A gente só tem que ir lá agora Pra ver se a gente achar alguma pista Eu tô com medo Você topa comigo? A gente faz o seguinte Eu separei algumas lanternas Calma, você fica com essa lanterna E eu vou ficar com essa E a gente vai E tenta achar alguma pista Nos lugares que ele foi Tá, tá Pode ser? Então é isso, galera A gente vai lá Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa E vocês vão com a gente Porque aí pelo menos eu vou estar registrando tudo Vamos lá então Tá, galera Chegamos aqui na garagem Eu já vou ficar com a lanterna aqui assim Bem, meu bem Tá tudo bem Deixa a porta aí Pra não bater por causa do vento Olha isso, galera A única luz acesa é aquela Você tá com a sua lanterna aí? Tô Tá, eu também tô com a minha lanterna Calma, amor Calma A primeira cena dele entrando Foi bem aqui, ó Esse é o poste Esse é o morro que ele entrou E aí ele veio Andou aqui perto desse carro Foi pra lá Onde tem algumas bicicletas Pode ser que ele tenha achado Que essas bicicletas eram minhas Mas eu não sei também Por que ele não pegou E aí logo depois Ele já veio bem aqui E andou pra cá, olha E andou pra cá Aqui não tem nada No chão, vê se você acha alguma coisa, amor Às vezes ele deixou alguma coisa cair Aqui foi onde ele pulou Pelo visto Não tem nada, né? Não Meu bem, eu vou pular ali Não Você fica segurando pra mim a câmera E agora Vamos lá Espera por mim, tá? Ah, meu bem Cuidado Eu só vou aqui E você vai continuar me vindo Tá Nossa, como é que ele conseguiu pular aqui tão rápido? Meu Deus Cheguei aqui, meu bem Eu não vi se ele não deixou nada Nem um pedaço de roupa que rasgou dele Aqui, nada Espera aí que eu vou ver se ele não deixou nada lá Meu Deus Vamos lá Vamos lá Toma cuidado Não tem nada lá, meu bem Tá, então volta Volta logo Tá, deixa eu tentar pular aqui Olha a antena aqui Ai Voltei Beleza, meu bem Não tem nada lá Não tem certeza, né? Não tem certeza A gente não mostrou nada Nada que ele possa ter deixado cair no chão Já sei Falta mais um lugar Lá perto do portão Foi o lugar onde ele saiu correndo É verdade Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá, calma Vamos juntos, amor Tô até solução Calma, amor Calma, você tá indo rápido Aqui foi onde a câmera pegou Ele pulando Olha só, galera Foi bem aqui Foi nesse mato Eu não sei muito bem Se a gente vai achar alguma coisa aqui, entendeu? Porque assim, é Pelo visto Não tem nada nesse mato Peraí Segura bem a lanterna Um bilhete Meu bem Eu encontrei esse papel Será que caiu dele? Ai meu Deus do céu Tô ouvindo barulhos Vamos voltar lá pra cima? Vamos E a gente vê o que tem nesse bilhete Tá, amor A gente tem que ver o que tem nesse bilhete, tá? Então segura pra mim Tá até sujo, olha Não sei, parece que Por ter entrado muito fundo lá no mato Tá um pouco estragado Abre logo, amor Abre, abre, abre Tá, calma É esquisito Nossa, não tem nada Olha O que que tá escrito? Amor O que? Eu não sei se isso é uma mensagem pra gente Ou o que que é isso Mas tá escrito Isso não ficará assim Isso tá escrito com letra de jornal, de revista Parece que a pessoa não queria ser identificada pela letra, sabe? Por que que isso tava com ele? Por que que ele ia deixar cair no mato assim? Não faz sentido nenhum Eu não tô entendendo mais nada Será que era pra gente ter nos metido nessa história? Ah, lógico que era Ele tava invadindo a minha casa É, mas eu tô um pouco com medo depois desse bilhete Esse bilhete Ele ia tentar entrar Ou então ia tentar deixar na caixa de correio Ou ia deixar pra gente ver E aí caiu E a gente viu antes da hora Mas a gente não fez nada Isso não ficará assim Não faz sentido Ou será que alguém deu isso pra ele E aí ele tava achando que foi eu E tava vindo aqui Ah, não faz sentido Nada faz sentido Meu Deus Eu não sei o que que significa Mas eu acho que Eu acho que ele vai voltar Eu acho que ele vai voltar Legenda Adriana Zanotto